A primeira palavra de ordem quando o assunto é lutar contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, é limpar lotes, não deixar recipientes que possam acumular água, entre outras recomendações. Instruções que devem ser seguidas por todos em linhares. Porém, mesmo com os riscos, ainda é possível encontrar terrenos abandonados, iguais a este aqui. Moradores do bairro Shell revelam preocupações com o local. O bairro tem sido alvo de campanhas para evitar que a dengue não avance ainda mais. Só neste ano, vários casos foram registrados. Até a última semana informada, nós tivemos 35 casos confirmados no bairro Shell. Isso de janeiro até a última semana. Esse morador estava em tratamento com sintomas da doença. Para ele, é necessário focar no combate e cobrou mais do poder público. Tive o laudo constatado pelo médico no hospital, só que o poder público até hoje não passou. Os agentes de endemias não passaram na rua, não fizeram a vistoria no quintal, na quadra, na empresa, que eu até mesmo fiz questão de denunciar por abandono mesmo. Só que até hoje nada, nenhuma providência tomada. E eles que cobram tanto da gente para fazer limpeza constantemente dos quintais, não deixar a água parada. E o papel deles, fundamental, não está sendo feito. As preocupações de moradores aqui do bairro Shell com esta grande área têm embasamento. Inclusive policial. De acordo com informações da Delegacia da Mulher, um caso de estupro aconteceu aqui há alguns dias. Está sendo investigado com o suposto autor preso. O que os moradores querem, na verdade, é que a prefeitura faça a limpeza deste local, que acumula muito lixo. De acordo com dados da 16ª Delegacia Regional, este homem, que aparece nas nossas imagens, escolheu este local, que pertence à empresa Premax Engenharia, para atacar uma suposta vítima de estupro. O acusado está preso. No domingo que passou, sequestradores trouxeram para o mesmo local uma vítima de sequestro, onde o carro foi deixado e destruído. Com tudo isso, o coordenador desta verdadeira ofensiva contra a dengue registrou que pneus e outros recipientes são encontrados por toda a cidade. Existe uma lei que está em tramitação, falta aprovação ainda, que vai disciplinar principalmente em relação a locais de reciclagem, locais onde se armazenam sucata, pneus. Agora, em relação a lotes, terrenos baldios, onde há o lançamento desses materiais, quando nós detectamos, é acionado a Secretaria de Obras a um setor que fiscaliza e que pode também notificar o proprietário para a limpeza do imóvel. Em nota, a prefeitura disse que tem feito a limpeza do galpão abandonado em relação a pneus. Ela registrou que, de vez em quando, eles são deixados no galpão por desconhecidos. Porém, que a responsabilidade da limpeza geral é da Premax, que enfrenta uma batalha na justiça. Enquanto isso, os números de casos no município inteiro têm aumentado. Em torno de 2.700 casos notificados, isso são casos suspeitos da doença e confirmados 506 casos. Só neste ano. De janeiro até agora, início de novembro. Como se não bastasse a dengue, o coordenador lembrou outras doenças que o mosquito é capaz de espalhar rapidamente, lembrando o Zika vírus, que provoca a microcefalia. Nós tivemos duas situações a partir de 2014 para cá, que foi a introdução da febre chikungunya no Brasil e também agora, mais recentemente, o Zika vírus. Nós precisamos lembrar que o Aedes aegypti é transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Nós temos que trabalhar em função de controlar o mosquito para que a gente tenha uma situação em relação a essas doenças minimizadas. Nós não conseguimos falar com os donos da Premax sobre o terreno abandonado, onde seria construído um condomínio com vários apartamentos.